Eu quero ir, minha gente Eu quero ir, minha gente Eu não sou daqui Eu não tenho nada Quero ver, Irene Quero ver, Irene, da sua risada Eu quero ir, minha gente Eu não sou daqui Eu não tenho nada, nada Quero ver, Irene Quero ver, Irene, da sua risada Eu não tenho nada, nada Quero ver, Irene, da sua risada Ah, 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 ah Ah, 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 ah Obrigado.